28 de dezembro de 2020, Curitiba, Paraná. Tatiana Lorenzetti estava pronta para começar o ano novo. Longe do marido opressor, Antônio Henrique dos Santos, de quem tinha conseguido a guarda da filha, a bancária se preparava para uma vida livre. Mas naquele final de dezembro, Tatiana saiu da agência bancária onde trabalhava e ficou cara a cara com a morte. Confira com a doutora Solange Beretta, mas esse triste crime de feminicídio. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a doutora Solange Beretta, com quem eu vou conversar agora sobre mais um caso. A gente estava conversando um pouquinho antes, ela falou que é um casozão. Casão, não é, doutora? É. Ah, e só uma coisa, vou aproveitar que já fechou a câmera. A gente tem a loja, tá? Do canal, tá aqui, ó, que bonitinho, esqueço de falar. Mas tem caneca, tá entrando um monte de coisa. A doutora Solange vai receber o kit dela, que eu achei que já tivesse sido, mas agora... Eu vou querer um daqueles livros, porque eu não tô aí, e só Rosângela e Carlos ganham livros. Eu só dei esse livro pra quem trabalha com... Isso aqui é uma psiquiatra. Não, qual que é esse? É esse daqui, o mal que nos abuta. Mas eu te dou, tem um aqui. Eu ia sortear, eu te dou ele, pronto. Não, não. Ele é ótimo. Não, eu te dou, eu adoro dar livro. Adoro dar livro. Livro é uma coisa que eu acho que não é presente. É uma liberação de tudo. Eu acho incrível dar e ganhar livro. Doutora Solange, minha querida, é muito prazer ter você aqui, como sempre. Uma hora a gente estar aqui pessoalmente, de novo, mas o Zoom nos aproxima, que é maravilhoso. Quando a tecnologia vem pra essa aproximação, é muito legal. Doutora, esse foi um caso que é da Tatiana Lorenzetti, que a gente vai entrar em detalhes, mas que você viu todo o julgamento, não foi isso? Sim, sim. Eu assisti todo o julgamento. É um caso que teve, assim, uma repercussão grande, mas eu acredito que mais restrito ao Estado do Paraná. Do Paraná. Sim, eu entrevistei até uma época a delegada, a doutora Vanessa. É um caso muito... Porque mistura tudo. Não é só o feminicídio que já é triste, mas é o desejo pelo dinheiro, é um monte de coisa. que hoje a gente vai entrar nesses pormenores. Doutora, me ajude a entender, e as pessoas também, me dá um resumo, que crime é esse? O que aconteceu? Quem são os personagens? Quem é a Tatiana Lorenzetti? O marido? A filha? O que acontece? Tatiana Lorenzetti, que é a vítima nesse caso, era uma gerente da Caixa Econômica Federal, de uma agência da Caixa Econômica Federal. Quando ela faleceu, ela tinha 40 anos de idade, muito jovem ainda, e era casada com o réu Antônio Henrique dos Santos. De agora em diante, eu vou denominar sempre ou como réu, ou como Tonhão, que esse era o apelido dele. Esses dois são os personagens centrais dessa história, tiveram um relacionamento por cerca de três a quatro anos, isso não ficou muito claro para mim, como eu não tive acesso aos autos, então, alguns detalhes é possível que eu não consiga dar, apesar de que o julgamento, ele está no site do TJ do Paraná, e as pessoas podem acompanhar, depois eu acho até interessante, aqueles que tiverem um interesse maior, depois de assistir esse programa que a gente está gravando hoje, que vão até lá para saber maiores detalhes, que porventura não dê tempo aqui de eu expor. Eles eram casados, não sei se era uma união estável ou um casamento, também não ficou muito claro, e eles viveram juntos cerca de três anos aproximadamente, três a quatro anos aproximadamente. Quando eles se separam, isso em 2012, eles têm uma filha já de dois anos, a Nicole, e não há muita informação de como era essa vida conjugal. Se era repleta de agressões, ou se era um relacionamento tumultuoso. Porém, depois da separação, cerca de uns quatro anos depois, isso lá por 2016, eles começam a ter muitas divergências acerca da guarda-visitas da filha menor, e isso gera um problema muito grande entre os dois. Eu não tive acesso aos depoimentos de familiares da Tatiana, então eu não consigo dar maiores detalhes de como era essa convivência. Tudo o que eu pude saber foi através do interrogatório do acusado, que claro que é a versão dele, e muito pouco por parte do promotor de justiça e também do assistente de acusação. Antes de continuar, eu queria fazer um elogio muito grande ao doutor Tiago Flores Carvalho. Ele é o juiz de direito que presidiu esse julgamento, e eu tenho assistido vários julgamentos presididos por ele. Um juiz jovem, mas de um pulso, de uma educação, de um conhecimento, assim, fantástico. O promotor de justiça também é de se elogiar, a capacidade dele de conseguir sintetizar e de expor aos jurados o caso, doutor Marcelo Barros Correia, e também o assistente de acusação, que me surpreendeu, porque às vezes o assistente de acusação, ele não tem, apesar de ser um advogado criminalista, mas talvez não tenha, assim, aquele jogo de cena para o tribunal do júri. E no caso, doutor André Peixoto de Souza, um excelente assistente de acusação também. Então, foi um julgamento em que nós tivemos, assim, atores do direito, né, que sabiam muito bem como se expor. Os advogados, assim, nada que mereça, assim, um comentário maior. Também é um caso, era um caso bem ruim para a defesa. Então, nós temos a Tatiana e temos o Tonhão. Quem era o Antônio? Eu tenho mais informações acerca do Antônio do que acerca da Tatiana. Uma pena, né? Seria muito bom se pudesse entrevistar a família da Tatiana, a mãe, o pai, me parece que eram pessoas muito presentes, o irmão também, muito presente na vida dela, pelo que eu pude verificar. O Tonhão, ele foi policial militar aqui no... Aí no estado de São Paulo, eu já estou me confundindo, aí no estado de São Paulo, e ele deixou a corporação, segundo ele, foi por vontade própria, e não sei o que fez com que ele viesse morar no Paraná, né, fosse morar no Paraná. É um homem, que é de uma estatura física enorme, um homem muito grande, muito grande, tem 1,96m, na época do crime, ele tinha cerca de 125 quilos, mas de pura musculatura, um homem muito alto, né? Ele era, só para dar, assim, uma noção exata, né, da força física dele e tudo mais, ele foi vice-campeão sul-americano, de judô, foi duas ou três vezes terceiro lugar no pan-americano, campeão sul-brasileiro de judô, octa-campeão brasileiro de luta greco-romana, enfim, ele tinha, dava aula de judô, né, quando ele se levanta, durante o júri, que o promotor pede para que ele se levante, a mesa, que devia medir em torno de 80, 90 centímetros, para tu teres uma ideia, batia na metade da coxa da perna, né, enorme, um homem enorme, ele era professor de educação física, dava aula em um ou dois colégios, em Curitiba, e depois ele prestou um concurso para perito, auxiliar, né, auxiliar de perito no IML, auxiliar de necropsia, certo, que auxilia médico nas necropsias e tudo, mas ele sempre com aquele porte, aquele ar de policial, né, sempre se dizendo um policial, primeiro porque tinha sido policial militar, e depois porque fazia parte da polícia científica lá do Paraná, né, o relacionamento deles, eu não sei como era durante o casamento, né, eu sei que depois passa a ser conflituoso lá por 2016, 2016, 2017, ele já tem uma outra mulher chamada Micaela, com ela, ele, dois anos depois de iniciar o relacionamento, acredito que foi isso, ele tem uma outra filha, uma outra menina, Helena, e começam os conflitos com relação às visitas que ele fazia à Nicole, que era a menina, a criança. A filha que ele tinha com a Tatiana Lorenzetti. Com a Tatiana Lorenzetti. a menina já tem seis a sete anos de idade, ela não era impedida pela mãe de ver o pai, não existia isso. Segundo o réu, né, segundo Tonhão, ele, o acordo de visita era final de semana sim, final de semana não, e veja, ele já tinha com ele a criança a partir de quinta-feira, o que não é o comum, né, não é o habitual. E ele levava a criança, acredito eu, que na terça-feira para a escola. Então, ele ficava um fim de semana bem prolongado. Porém, existiam também os periados. E o que que ele alega? No final de semana que era dele, ele exercia o direito de visita, posteriormente havia um feriado que era dele, porque você alterna os feriados. Então, 7 de setembro é meu, depois o próximo que vai ser 12 de outubro, há um revezamento. Só que pode cair num final de semana que seria o final de semana da menina ficar com a mãe. Porém, como havia o feriado, ficava com ele novamente. E daí, num terceiro final de semana, novamente com ele, porque era o final de semana alternado. Ela ficou um mês com a menina. Exatamente. Mas esse era o acordo, era o acordo de visitas. Só que isso parece que havia uma certa resistência por parte da Tatiana na visão do acusado. Então, isso que deixava ele muito, e ele fala sempre com muita raiva, com muito ódio. Eu ficava com raiva. Sempre ele usa muito isso no interrogatório dele, que ele tinha muita raiva e muito ódio. Quando nasce a Helena, ele quer uma aproximação maior entre as duas irmãs. Enfim, ele sempre dá a demonstrar que ele queria filha muito com ele e muito com ele. E eles brigam muito na vara da família com relação a essas visitas. Posteriormente, há também uma briga pela guarda, mas a guarda acaba sendo dada judicialmente para a mãe com exclusividade, e não uma guarda compartilhada. Deixando claro que guarda compartilhada, diferente do que muitos imaginam, não é aquela guarda em que uma semana fica com o pai, na outra com a mãe, enfim, ou um mês com um, um mês com outro, até porque isso aí altera demais a rotina da criança. A guarda compartilhada é aquela guarda em que ambos os genitores decidirão tudo a respeito da vida da criança. como se morasse. A escola, a escola, qual escola vai fazer? Qual médico vai ter? Se vai fazer judô, não vai fazer judô? Exatamente, em que isso é muito bem dividido. Só funciona quando o casal tem um bom relacionamento. Quando o casal não tem um bom relacionamento, a guarda compartilhada é muito nefasta. acaba dando muito problema. Desculpa, até porque o filho acaba virando o centro de uma briga entre os dois. Então, para eu atacar minha ex-mulher ou meu ex-marido, eu digo não para aquilo que é a ideia dele. Mas esqueço de ver se é bom para a criança ou não. Então, eu não quero essa escola. Por quê? Porque é a escola que você quer, eu não quero. então a criança fica muito, tem que ter um bom relacionamento, tem que ser suecos. Os dois tem que ser suecos. Há casais que conseguem aplicar bem, mas a grande maioria não. E eles, por exemplo, com relação à escola que tu mencionasse, eles têm um grande problema, porque inicialmente a menina ficava numa escola pública, parece que em período integral, e segundo ele era uma excelente escola, e ela depois resolve colocar a menina numa escola privada. Certo? Provavelmente em razão disso, talvez ela tenha, aí vai uma ilação minha, dito, olha, eu vou colocar numa escola privada, mas você tem que pagar a pensão. Eu acredito que houvesse um problema de pensão, acredito eu. Dinheiro. Como ela exercia um cargo muito bom na Caixa Econômica Federal, eu acredito que ela também tivesse um salário maior do que o dele. Ele era na época só professor. Ele passa no concurso público para auxiliar de necropsia, de necropsia, desculpa, acredito que em 2018, uma coisa assim, ou seja, a menina já tinha uns oito anos de idade. E eu acredito que isso também tenha sido um ponto nevrálgico da relação. Ele é um homem, agora eu não sei mais se a gente fala preto ou negro, eu sempre costumava chamar de negro, mas um homem bonito, grande, sabe como falar, se coloca muito bem, mas ele dá a entender que talvez houvesse um certo preconceito racial na família. Ele não aborda isso, na família da Tatiana. Ele não aborda isso muito de frente, inclusive um dos advogados dele, na fala durante. O júri disse que ele não permitia que isso fosse levado para o plenário, porque ele gostava muito da sogra, do sogro, do cunhado, e que eles sempre trataram ele muito bem, mas que havia um certo preconceito com relação a quanto ele recebia, questão patrimonial, financeira, porque ele ganhava menos do que ela, então ele se sentia assim, ele sentia que havia um certo preconceito. Bom, quando chega em 2017, existe uma agressão praticada contra a Tatiana, daí nós temos uma agressão, não há nenhum documento que comprove qualquer boletim de ocorrência enquanto eles estavam casados, mas em 2017, ele, no período de férias em que a Nicole iria ficar com ele, os pais dele são de São Paulo, se eu não me engano, a família toda é de São José do Rio Preto, ele iria levar a menina para que ela passasse as férias com os avós, para que ela tivesse um contato maior, e isso desagrada a Tatiana, ela provavelmente, veja, até é compreensível, a menina nunca tinha antes viajado, nunca tinha antes ficado fora, era o período de férias que ela deveria ficar com o pai, e ele querendo uma aproximação da filha com os avós, não sei se ele tinha algum problema de férias naquele período, enfim, ele iria deixar a menina com os pais, e ela diz que não, aí surge uma outra briga, ele alega o seguinte, que ela lhe deu três tapas no rosto, e ele só a empurrou, e ela acabou caindo no chão, não me parece incrível, eu tenho um homem de 1,96m de altura, e ela não era altíssima, eu não tenho essa medida, mas vamos supor que ela fosse da minha altura, 1,70m, continua tendo 26cm para cima, exatamente, e uma força de um homem praticante de artes marciais e com 125kg, eu não consigo acreditar que um homem desse tamanho, com essa força física, recebesse três tapas no rosto para somente depois empurrar a mulher, eu não acredito que ela tivesse coragem de agredir um homem com esse tamanho, sabendo que ele poderia reagir, porque eles já vinham tendo desavenças, então a reação poderia ser uma reação violenta, aí nesse episódio instaura-se um termo circunstanciado e ele é condenado a três meses de detenção, claro que não cumpre, e é muito interessante que ele diz assim, logo que ela cai no chão, eu me preocupo de pegá-la no chão, porque, sabe, eu estava para tomar posse no meu cargo público, então veja, a preocupação dele é que ele fosse processado criminalmente e atrapalhasse a posse dele, não porque ele exagerou numa reação a uma agressão, não porque ele estava sendo injustiçado, mas é porque ele não queria ser penalizado no outro negócio lá, exatamente, aí justamente nesta época é fixada a guarda definitiva para a mãe e unilateral, né, o júri um dos advogados fala assim que a Tatiana abriu mão da pensão alimentícia, não é verdade e esse aí é um ponto fundamental, fundamental pela cronologia dos fatos, né, pela cronologia, então eu acho melhor a gente esperar um pouquinho mais para falar disso, e ele ele é processar, bom, vamos lá, vamos começar do início, antes do processo, há um, uma, eu quero, a Asteca, isso mesmo, a Operação Asteca, uma operação policial visando a descobrir como funcionava, né, para prender traficantes e tudo mais. É isso que você vai entrar para as pessoas que não sabem, presta atenção, porque a Tatiana poderia estar viva, porque tem a ver com essa operação. Tem, tem a ver, mas não é bem assim, eu assisti a matéria. É a conversa que eu tive com a doutora Vanessa. É, é, muito bem, é, deflagrada essa operação Asteca e vários telefones são interceptados, várias ligações de vários telefones são interceptados. De traficantes, né? De traficantes, de traficantes. Só que uma ligação em especial chamou a atenção dos policiais que ficam ouvindo. É um trabalho extremamente exaustivo, eles ficam em tempo integral ouvindo aquelas conversas, né, entre, entre criminosos. E essa ligação é a ligação do Antônio, do Tonhão, do réu, para um traficante. E no júri, o assistente de acusação, inclusive, ele tem essa, essa gravação, essa gravação degravada, né, ou seja, colocada por escrito. Decupada. ele, 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 exatamente, ele fala, oi, perninha, que é o nome, é o codinome do traficante, o nome dele é Wagner, se eu não me engano, isso mesmo, o nome dele é Wagner. Oi, perninha, e aí, e aquilo que nós combinamos, vai poder ser ou não? Você, é, tá difícil, o traficante fala, tá difícil, porque, sabe, você tem que, nesses casos, você tem que pagar antes, ou pelo menos, dar metade antes. Ah, mas eu não tenho agora o dinheiro, é, mas assim, não funciona desse jeito, eu faço esse trabalho para você, mas você tem que dar mais, é, mas quanto que sairia? não, seria 70 mil, então, se não, agora eu não tenho isso, eu posso, e se eu te adiantar 5 mil, no dia seguinte ao homicídio, eu te pago mais 15. Ele fala a palavra homicídio? Sim, ele fala, ele fala, ele fala a palavra homicídio, é, assim, impressionante, sabe, a, a, a degravação é impressionante. A tranquilidade que ele está fazendo comprando um crime. Sim, é, Wagner, isso mesmo, Wagner, perninha, né, aí ele diz assim, não, mas eu vou te pagar tudo, é só esperar sair o seguro. Aí, esse perninha acaba aceitando essa proposta, 5 mil antecipados, mais 15 mil após o homicídio, e ele fala que é da mulher dele e tudo mais, né, é escancarado, ou seja, é, esse é o batom na cueca. É, esse ele não tem como falar, não foi, está fora de contexto. Ah, mas depois ele vem com toda uma narrativa, né? Ah, ele vem? Ah, maravilha, então vamos entender. Nossa, é demais, a narrativa posterior é incrível. Não, mas isso é, o cara tá, o policial tá ouvindo e falando, meu Deus, tem um outro crime acontecendo aqui. Exato, e isso acontece muito, viu, Beto? Isso acontece muito, né? Aí, o que que acontece? O policial, vendo que se trata de violência doméstica, de uma possível, né, de um possível homicídio, um possível feminicídio que vai ocorrer, ele encaminha para a doutora Vanessa, que é uma delegada espetacular, não é o primeiro caso. A Vanessa Alice, não, ela fez Raquel Genofre, ela fez vários. Exatamente, Raquel Genofre, excelente delegada, é uma mulher mais madura, muito firme, muito fina, nossa, eu acho ela espetacular. Ela fez da youtuber, acho que é a Isabela, o nome dela, da youtuber também. Exatamente, da youtuber, aquela que vem para Santa Catarina e tudo, ela é excelente. que ela morre com o tiro lá dos irmãos Vargas, se eu não me engano. Exatamente. Ela meia folha nova. Eu ainda vou fazer esse caso. Exatamente. Encaminham para a doutora Vanessa, certo? A doutora Vanessa, de posse dessa degravação, dessa interceptação, ela busca nos arquivos os boletins. Eles mandam para ela, né? Eles saem dessa operação de droga porque ela é de homicídios, e aí mandam para ela. Sim, exatamente. Ela era da delegacia da mulher, né? E que também investigava homicídios e tudo mais. E encaminham para ela, e ela verifica a existência de boletins de ocorrência, né? em que o Tonhão é o aquele que ameaça o sogro, ele danificou o carro do sogro, ele ameaçou a sogra. Do pai e mãe da Tatiana, não do sogro da nova mulher dele, tá? Não, não. Não da Micaela, da Tatiana. Então, ela fala assim, poxa, olha isso aqui, né? Isso está evoluindo para um provável feminicídio. e ela chega a avisar a Tatiana, tá? Ocorre que ela não podia dar muitos detalhes, porque se tratava de uma interceptação telefônica, isso tem que ser mantido sob sigilo, mas ela podia alertar. E a Tatiana diz o seguinte, olha, ele me ameaça sempre, ele toda hora ameaça, vai na frente da minha casa, vai na frente da casa dos meus pais, eu não levo a sério mais essas ameaças dele, né? E ela fala, bom, então tá bom. A doutora Vanessa, ela pede a prisão preventiva do Tonhão. E aqui eu quero abrir um parênteses. Foi muito criticada, foi muito criticada o Ministério Público e a Justiça por não ter decretado essa prisão preventiva. mas você não pode prender uma pessoa por um crime que não aconteceu. Acabou de falar. Não é mais não. você tá ficando craque, né? Não, mas eu me lembro que eu falei na época da entrevista, mas não é Minority Report aqui, a gente, ó, vamos prender aquela pessoa porque ela vai praticar um crime. Ué, então todos podemos ser presos porque todos podemos praticar. Exatamente. Isso nós chamamos no direito penal de atos preparatórios. Os atos preparatórios, eles não são puníveis, exceto se, se você cometer algum crime durante esses atos preparatórios. Por exemplo, eu vou matar alguém, eu digo que vou matar alguém, eu tô planejando, eu posso colocar isso numa reunião familiar. Olha, gente, eu quero matar, eu vou contratar fulano. A partir do momento que eu compro uma arma de fogo sem eu ter porte, aí eu pratico um crime. Este ato preparatório em si é um crime. Então, não havia como se decretar da prisão preventiva. Então, eu entendo da prisão, mas, por exemplo, ela avisa a Tatiana. A Tatiana poderia, com esse aviso, vindo de uma delegada, vindo de uma operação, vindo de uma investigação, ela poderia pedir proteção policial, poderiam ter chamado esse tonhão aí, falado, escuta aqui, meu filho, eu tô aqui de ouvido aqui, faz qualquer coisa que você vai preso, você tá tonto? É, aí você tem razão, Beto. Sabe por quê? Muitas vezes, e isso eu reparei muito durante os anos em que eu atuei no Ministério Público, que às vezes, chamar a pessoa até o gabinete do Ministério Público, ou até uma delegacia, e dizer, olha aqui. Qualquer coisa que acontecer com essa pessoa, você, torça para que ela não tenha unha encravada. porque vai ser, eu vou atrás de você, eu te pego, meu filho, pode ter um metro e noventa e seis, mas eu sou da polícia. Então, essa chamada, eu digo que ela poderia estar viva por alguns pontos, não é mandar prender o cara por um crime que ele ainda não cometeu. Por mais doido que seja, não pode. Não é que é doido, o cara pode ter mudado de ideia, pode não pagar, pode pedir, a gente não sabe, também não tem futuro, a gente sabe o futuro que aconteceu, poderia nunca, ela poderia estar viva, a gente não poderia, e poderia, a gente nunca estar falando desse caso. Mas, a Tatiana ficou sabendo, que ela avisa, a própria Tatiana poderia ter, sei lá, cara, se eu estou sabendo uma pessoa está assim com tantos elementos, eu vou na delegacia, eu peço proteção, eu contrato advogado, eu sumo até resolver. Ô Beto, posso dizer uma coisa? Esta, esta conduta que tu mencionasses, seria de maior efeito que contratar um guarda-costas. Você chamar, o Toião ia virar guarda-costas dela. Exatamente, ele era funcionário público, certo? Ele tinha já uma nova mulher, a mulher dele, com certeza, a Micaela, com certeza, a Micaela não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele já tinha uma mulher, já tinha uma outra filha, mas eu teria chamado ele até a delegacia, ou a promotora, tomando conhecimento disso, chamado até a promotoria, mas chama ele, chama a mulher, manda trazer o filho, chega aqui e fala assim, olha aqui, ô rapazinho, olha o que nós temos aqui, isso aqui não é crime, porém, presta bem atenção, você trata de andar, mas na linha, na linha, pro resto da tua vida, porque se ela tropicar numa pedra, na rua, nós vamos atrás de você, Beto, eu cansei de fazer isso, eu cansei de fazer isso, de chamar e olha, eu só vou, não, mas eu não ameacei, eu não tô dizendo que o senhor ameaçou, eu estou dizendo que ela veio trazer a mim esta notícia, então, só pra que o senhor saiba que nada aconteça com essa mulher, porque daí, quem vai atrás do senhor sou eu, como promotora de justiça, e o senhor não me queira ter como promotora de justiça, não professo. Ainda mais, né, Solange, que é o seguinte, não é que ela, Tatiana, gravou ele ameaçando ela? Não, era oficial. Era oficial, era dentro de uma operação policial, dentro de uma operação pra pegar traficantes, a conversa de uma negociação de um homicídio, onde você já tem ali fechado, e pelo que, se eu não me engano, ele ainda tentou um outro cara que não aceitou, achou muito baixo o valor e indicou esse pra ele falar com ele. É esse Perninha, não, esse é esse Perninha. esse é o Perninha, que vai falar um quero e passa pro outro. É, esse Perninha, ele aceita, só que ele é preso. Ah, acontece isso. Ele não pode executar. Aí ele passa pra outro. Ele não pode executar. Não, ele não passa pra outro, porque aí, deflagrada essa operação, tá aí o mandado de prisão pra Deus e o mundo. E, dentre eles, o Perninha. Daí ele falou, poxa, agora eu vou ter que achar outro. Ah, por isso que ele tem que ir pra outro. Eu sabia que esse não era o que tinha mandado matar. Exatamente, ele tem que partir pra outra. Teve um outro aviso, também, pra Tatiana. O xerox da foto dela? Exatamente. Então conta, conta essa parte. Exatamente. Esse aí foi muito interessante, porque eu quero aqui lembrar direitinho a data em que isso ocorreu. São dois, três dias antes dela morrer. Não, 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 não. Antes? Não, não, é 2018. Ela morre em 2020. E 20, e 20. Em 2018, veja, dois anos antes. o Tonhão vai até uma gráfica, foi uma gráfica, eu queria, eu queria dar as datas, porque é bem interessante. Ele vai até uma gráfica pra imprimir um, aí eu tinha a data aqui, mas é 2018, com certeza, tá? 2018. Ele vai até uma gráfica, ele monta um panfleto com a foto da Tatiana, com o endereço residencial dela, o carro, que na época era um Onix, tanto é que o carro que ela, que ela usava na época do crime não era, era um outro veículo, era uma track, tracker, tracker, exatamente, eu acho que eu não sou bom nem de carro, nem de futebol, então não adianta falar muito comigo. Eu acho que era isso, ele, ele vai até essa, essa, é uma livraria, enfim, e ele monta esse panfleto, veja, 2018, e ele fala no interrogatório durante o júri, que ele várias vezes, de 2017 a 2020, ele teve ideia de matá-la. Ele confessa assim? Sim, a ideia, a vontade, que ele ficava com tanta raiva, com tanto ódio, o interrogatório dele é muito interessante de ser visto. Vou ver. Ele fala assim, eu ficava com muito ódio, com muita, porque eu queria a Nicole comigo, mas daí ele coloca sempre a filha, eu queria a Nicole comigo, porque estavam tirando o meu direito de visitar a Nicole. Veja, não era isso, é diferente daqueles casos em que a mãe comete aquela, pratica aquela alienação parental, aquele caso que nós temos agora, foi há pouco tempo que passou no canal, em que ela foge. A Raquel, a Raquel. A Raquel. A Raquel. Isso, tu entrevistaste o pai que tem o cabelo comprido. Ah, sim, da Heloísa, da menina chamada Heloísa, do Diego, se não me engano. É o Diego, exatamente. É a Heloísa Navarro, que é a menina. Exatamente. Aquele caso seria para enlouquecer um pai, né? Aquela história, tudo aquilo. Aquela mulher, eu vi uns vídeos, eu não posso publicar os vídeos, mas eu vi que ele gravava, ele começou a gravar tudo, eu vi, eu fiquei, deve ser enlouquecedor ter uma pessoa dessas na sua vida e você com uma filha com ela. Porque você vê claramente que ela tem essa agressividade, esse desejo de te fazer mal. É, ela dá a impressão que quer te levar à loucura. Total, é. levar à loucura. tem prazer em te enlouquecer. Você não vai ficar comigo? Então você vai ficar comigo, porque eu não vou sair da tua vida. Você pode deixar que eu vou transformar a tua vida num inferno, mas num inferno muito maior do que se você permanecer comigo. E o que não acontecia no caso da Tatiana, porque ela tinha os filhos, o que ela queria, na verdade, a Tatiana, é que se vai passar férias com o pai, é com o pai, não é com os avós. Exatamente. Pode até ir com os avós, mas vai o pai junto. Ela estava agindo como uma mãe, ela tem essa história dos fins de semana, que ele ficava de quinta a terça. Sim, mas segundo, não, mas isso foi acordado entre eles. Acontece que ele, veja, não sei se isso é verdade ou não, ele diz que, às vezes, coincidia de ficar três finais de semana direto, mas isso também poderia acontecer com ela, concorda? aí é uma questão de sorte ou azar. Aí é sorte ou azar. Então, eu não sei se isso acontecia ou não, porque, como eu já te disse, a gente não ouviu os familiares dela. não tem familiares. Mas não era algo para ele estar com tanto ódio, entendeu? Diferente do Diego, né? Do Diego. Do Diego Navarro, é. Diego Navarro. Ali é para ensandecer qualquer cristão. Ali não era. Pelo que eu lembro, a Tatiana que pediu a separação e ele não aceitou. Tem aquelas coisas todas de, do macho com orgulho ferido. Eu não sei se eu posso para se falar da macho. Isso não é macho, né? Isso é um covarde que mata as pessoas. Eu não, também não ficou muito claro, assim, no julgamento de quem partiu a decisão de se separar. enfim. Mas ele mostra uma revolta tão grande durante o interrogatório, né? E ele diz que de 2017 até 2020, cada vez que ele era contrariado, cada vez que essa situação ocorria ou qualquer outra situação, inclusive da escola, né? Que ela troca a menina de escola, essa coisa toda. Ele diz assim, eu ficava com muito ódio, eu ficava com muito ódio, eu ficava com muito ódio, e eu procurava alguém pra matá-la. Então, 2018, quando ele manda fazer aquele panfleto, provavelmente ele já foi atrás de alguém pra matá-la também. Pra entregar material, Quem é, endereço, carro e tudo. E ela é avisada pelo cara da gráfica, não é? Não, o cara da gráfica leva a delegacia de roubo a banco, porque naquela ocasião, muitos gerentes de banco estavam sendo sequestrados, pra justamente você sequestrava o gerente, o gerente te dava a senha do copo, essa coisa toda, ele ia lá, roubava e depois ele soltava o gerente. E ele achou que se tratava disso, porém, com o nome dela, a mesma delegada encontrou o registro já de boletins de ocorrência e a avisou e ela não levou a sério, ela disse sim. Ela fez um boletim de ocorrência em 2018 em cima desse panfleto? Não tenho essa notícia. Como que a delegada chega, agora eu não lembro, como que a delegada chega até a Tatiana? Porque já existia boletim de ocorrência de 2017. Mas como que ela sabe que é o Tonhão? Ele fala o nome dela na gravação? Não! Veja, o que que acontece? O cara da gráfica tem o nome da Tatiana. Não, tudo bem, isso é 2018. Sim. A gravação, a gravação que foi feita na operação para prender os traficantes já é em 2020. A gravação do traficante é 2020. É 2020. Por exemplo, a gente está lá em 2018, ok, teve esse panfleto, a Tatiana ficou sabendo porque o cara da gráfica leva até o departamento de robô bancos, achou que era porque... Ele sabia que a Tatiana era gerente de banco da Caixa Econômica? Contava no panfleto, gerente da agência tal da Caixa Econômica Federal. Eu adoro essas pessoas que são tão arrogantes que elas acham que elas dominam o mundo e graças a Deus elas deixam rastros fáceis, né? E mais, veja só, quem leva é ele. E o que que o dono da gráfica fala? Olha, veio aqui um homem de dois metros de altura. Ela, Tatiana, fica sabendo que é o ex-marido que fez esse panfleto e não faz um boletim de ocorrência. Não, isso é levado para a delegada de polícia que já tem boletins de ocorrência antes dessa data e ela avisa a Tatiana. Aquele panfleto não quer dizer nada, não é crime. Lógico, ou seja, é uma outra delegada que avisa a Tatiana, não é a Vanessa, não é a doutora Vanessa. Não é a doutora Vanessa porque ela é da Delegacia de Violência Doméstica. A mesma, a doutora Vanessa avisou ela duas vezes? Se eu não estava me recordando, faz muito tempo que eu entrei dela. ou seja, então, quando chega a Gaia, e vamos para 2020, quando chega a gravação que eles entregam, doutora Vanessa, olha isso aqui, alguém vai matar uma mulher aí. Como que ela sabe que é a Vanessa, o que que ele fala na gravação, como que ela sabe que é a Tatiana, o que que ela fala na gravação que dá para ligar? Esse é o marido desta mulher, ele fala o nome da Tatiana, ele fala... Não, ele fala Tonhão, né, aqui é o Tonhão, ele menciona que é uma gerente de banco. Aí ela vai cruzando na escola. Ela é minha ex-mulher, e isso aí levam para a doutora Vanessa. Ela Puxa o boletim de ocorrência com Tonhão. Uma mais uma é igual a dois. E ela lembrava então desse panfleto e tudo mais. Ah, sim, né, a doutora Vanessa é uma delegada extremamente dirigente. mas eu aqui não estou, eu que tenho uma memória absurda, não estou conseguindo lembrar de alguns pontos da entrevista, mas ela está no dia a dia do crime mesmo, né? Não, e olha, eu era assim, fazia um júri, eu me esquecia, inclusive, como que era o fato. Eu acho que o meu hard não é, não tem muita capacidade. Mas eu conhecia delegados e investigadores, tanto homens como mulheres, que eles falam assim, que fulano não tem um caso na delegacia. Eles são ligados no 220. Eles gravam tudo, eles são terríveis. Olha, polícia quando é, e a maioria é, quando é, sabe, ligado, nossa, eles não esquecem. É terrível quando você vai entrevistar e a pessoa responsável fala, ah, eu não lembro. Ah, isso eu não lembro direito. Ah, eu não sei. Eu acho que pode ser isso. Eu falo, mas gente, você veio dar uma entrevista. Eu posso não lembrar, eu vou entrevistar, eu não vou responder. Quando eu vou fazer um caso comentado, eu tenho que contar. É diferente aqui que eu estou, você é que está contando a história, eu posso estar complementando ou perguntando. Agora, no caso... Mas no dia a dia da delegacia, é assim. você ouve assim, eles conversando, eles falam assim, não, mas tem o fulano, eles ligam os apelidos, sabe? Eles têm uma visão muito diferente da gente. E aí a doutora Vanessa, então, ela avisa a Tatiana a falar, isso já estou cansada da bobagem? Porque eram anos, né, de ameaças. Veja, eles se separam em 2012. Ele começa a ameaçar já em 2017. então, vejam, foram quatro anos, né, que quando começa o negócio ser muito, muito acirrado. Ele conta, ele conta que eles, depois de separados, quando ele, ele vai viver com a Micaela, quer ver? Ele vai viver com a Micaela em 2013, 2014. Eles voltam, eles têm um retorno à relação. Ele, inclusive, pensa em mudar para São José do Rio Preto, então, ele abandona a Micaela, tenta um retorno com a Tatiana, ele leva a Tatiana, se eu não me engano, para São José do Rio Preto, para que ela conheça a cidade, dela ver que é uma cidade muito boa, essa coisa toda, né, e ela até vê algumas agências em que seria possível ela fazer uma permuta para morar lá, e ele começa a montar alguma coisa para ele lá. Veja, ele não era ainda funcionário público, ele era professor de educação física, essa coisa toda. Aí, ela fica morando em Curitiba e ele mora um tempo lá, afastado da Micaela, só que ele nunca perdeu o contato com a Micaela. Ele continuava com contato com a Micaela, entendeu? Tanto é que uma vez, quando ele vinha para Curitiba para ver a Tatiana e a Nicole, ele fala para a Tatiana que ele vai chegar no sábado, só que ele chega na sexta e ele vai passar a noite com a Micaela. E aí, ele decide que ele não quer mais a Tatiana, que ele quer mesmo ficar com a Micaela e a Micaela, e ele vai no dia seguinte para a casa da Tatiana e vê a filha, vê a mulher, essa coisa toda, e meia noite e pouco a Micaela toca o interfone do prédio. E daí, as duas têm uma discussão, isso é contado por ele, veja, estou tomando isso como uma verdade, porque também não tenho a contraposição dessa história. E daí, elas brigam e ele definitivamente escolhe ficar com a Micaela e ela se separa dele e tudo. Mas isso é tipo 2014, mais ou menos, 2014, é porque a menina tem seis anos quando ele pratica o crime, exatamente, é isso mesmo. O ideal teria sido as duas terem ficado amigas e as duas terem largado esse homem aí, esse senhor aí. Pois é, Ficado amigas, vão tomar um vinho no restaurante e larga esse homem. Aí, tudo bem, então vamos voltar lá. 2020, ela recebe esse aviso, o que acontece? Não, ela não toma a sério essa ameaça e continua levando a vida dela normal e ele continua com ódio, com ódio, com ódio. No julgamento, isso que eu vou contar agora, eu só fico sabendo na fala do assistente de acusação, porque o assistente de acusação, ele traz a seguinte informação. primeiro, se falou que o motivo do crime seria um seguro de vida do qual era beneficiária a Nicole. Um seguro de vida da Tatiana. Da Tatiana. Onde a filha dela seria a grande beneficiária. A beneficiária. Não era... De 500 mil reais? Hã? De 500 mil reais? Não, não, não é isso. O valor de resgate seria na época do crime 135 mil reais. Tá? Mas tem algo que me deixou muito mais impressionada que isso... Porque, veja, ele ia gastar isso aqui só para pagar os matadores, né? Porque ele começa a contratar e tal. Só que em 17 de abril de 2020 sai a sentença em que o juiz fixa uma pensão alimentícia em favor da Nicole de 16,5% dos vencimentos dele. Tá? Em 16 de 10, veja, de 2020, nós estamos falando de outubro, é expedido o ofício para os empregadores dele para que seja feita a dedução da pensão diretamente da fonte. Hum... Em 8 de dezembro de 2020, o empregador recebe o ofício que ia passar a fazer o desconto em janeiro. Ah, então ele não queria ser descontado. Não, e veja o ódio. Ele já tinha ódio por tudo. Tudo ele tem ódio. Aí você vai mexer agora no que eu ganho, sua louca? Eu quero o teu seguro e não quero mais te pagar nada. E isso, durante o interrogatório dele do júri, não é tocado nesse assunto. Muito pelo contrário. Um dos advogados diz assim, ela abriu mão da pensão. Aí o assistente de acusação, isso nós vamos falar nos debates. A senhora aguarde. E ele diz que ele mensalmente depositava um dinheiro numa poupança para ela. Eu falei, poxa, mas poupança não é pensão? Pensão é justamente para você... Pensão é para usá-lo no dia a dia. Poupança é para você guardar. Exatamente. Então ele disse que ele abriu uma poupança tanto para a Helena quanto para a Nicole. Eu falei, poxa, mas isso não é pensão. Aí eu imaginei o seguinte, ela ganhava bem, eu acho que ela deve ter aberto mão. Não! Existiu uma sentença. E veja, o recebimento do ofício é dia 8 do 12. Dia 28 do 12 ela morre. E ela ia começar a receber em janeiro. Porque o ofício chegou dia 8 do 12 já não dava mais tempo de aplicar. Mas dava tempo de comunicar a folha de pagamento para no mês seguinte ela receber. Imagina a raiva. O ódio dele. O ódio dele. Né? E ele entra em contato daí então com o Moisés. Quem é o Moisés? Porque nós temos aqui quatro réus. Nós temos o André, o Antônio que é o Tonhão o Moisés e o Tales. Então agora trabalhando com esses personagens. Segundo o Antônio ele diz algum tempo antes mas vamos ficar com o que o Moisés fala. E até muito engraçado porque ele conta a mesma história tanto quando ele contrata o Perninha como quando ele contrata o Moisés. Ele diz que foi num bairro Perninha não pôde fazer mais nada foi preso tadinho não ia poder trabalhar. E ele encontra esse Moisés como? Como é que ele encontra esse Perninha? Como é que você consegue uma pessoa para matar? Olha a história que ele conta. Olha a história que ele conta. Diz que ele tem um bairro lá em Curitiba né? Que é um bairro meio perigoso eu tenho até o nome do bairro aqui mas também não precisa falar. Então muito detalhe né? É um bairro mais perigoso e tal e ele tá andando ali pelo bairro porque ele é polícia porque ele é polícia o cara é assistente de necropsia técnico auxiliar mas ele é polícia entendeu? sabe o cara o cara se acha né? Opa e ele síndrome do pequeno poder sem dúvida é aquele que abre o cadáver para que o médico não ele tem uma função importante mas ele não é o tamanho todo que ele acha eu acredito não sei aí a doutora Rosângela vai poder explicar melhor se a eles também é dado o mesmo título né? A Rosângela é policial não sei se auxiliar de necropsia bom não sei mas vamos passar aí ele vai lá para esse bairro andando aí ele vai nesse bairro ele tá andando aí ele vê uma pessoa ali parada e ele chega perto dessa pessoa e diz assim olha eu tenho uma fita para te dar eu falei não não é possível isso que ele tá querendo que a gente acredite que foi dessa forma a pessoa chega até ele? não ele ele chega até quem? eu não entendi e por que ele tá nesse bairro? ele foi nesse bairro porque ele tinha um apartamento que ele alugava naquele dia ele tava com muito ódio com muito ódio com muito ódio então ele vai ver um apartamento que ele tinha nesse bairro e fica num bairro muito perigoso perto de uma favela e aí ele vê uma pessoa lá que ele como é policial ele já de longe ele sacou foi por filho ele sacou é o filho né aí ele chega e fala assim olha eu tenho uma fita né agora eu não posso te atender ele fala que diz isso para o Moisés e também age da mesma forma com o Perninha ele encontra assim na rua um traficante e fala já te saquei e esse Moisés também é o tipo paquera te adoro vem cá mata minha mulher exatamente olha é fantástico você ver a fala do promotor quando ele aborda esse episódio aí ele fala não não me liga depois para a gente combina uma coisa daí ele liga para o Moisés né vamos falar só do Moisés porque o Perninha já são águas passadas ele liga para o Moisés e fala olha eu estou querendo matar minha ex-mulher nós temos que combinar isso ele fala assim olha eu não faço mas eu sei quem faz o Moisés diz para ele segundo Moisés isso se deu uma semana antes do crime então se a gente for traçar um paralelo né uma semana antes do crime veja é praticamente perto de quando é expedido o ofício para o empregador dele para que seja descontado o valor da pensão e tem uma outra coisa também né que aí eu vou para doutor Guido Palomba esses feminicídios esses crimes familiares gostam de datas importantes e você está falando de Natal e Ano Novo ela morre ele decide antes do Natal é o presente de Natal dele e ele vai começar o ano sem ela então é uma coisa muito forte e com a filha que tem a ver com o Guilherme de Pado com Daniela Pérez tem a ver com Suzane von Richtofen que era aniversário dela tem até a ver com se você olhar inconscientemente com Isabela Nardone que era muito próximo do aniversário da Carol e da própria Isabela então nesse caso é muito forte porque ele mata ela entre Natal e Ano Novo planejado nesse período que é um período de extrema compaixão né Natal as pessoas ficam mais fofas falam Feliz Natal pra todo mundo chora na hora de Natal agradece fala que vai ser melhor pessoa ele se dá de presente a morte da esposa ele vira o melhor filho do mundo a melhor mãe do mundo e todo mundo tem que passar junto como não vai passar junto mas a gente não se vê há dois meses mas a gente tem que passar Natal junto porque é uma coisa absurda então assim ele se dá de Natal de presente de Natal ele pediu Papai Noel Papai Noel no caso a Moisés o Moisés vira e fala olha eu não sou o Papai Noel eu sou o Guilherme da Páscoa eu sou o Guilherme da Páscoa na Páscoa eu posso pensar no Natal não é comigo vou te indicar o Papai Noel ele indica uma outra pessoa é isso? ele diz o seguinte eu não faço mas eu tenho quem te indicar faça tá aí eles trocam telefonemas ele troca também com o Moisés foto da Tatiana e veja o descaramento deste homem posso fazer um frase aqui de uma coisa importante para saber se poderia ter sido feito quando a operação para prender os traficantes ou tem esse essa conversa entre um homem querendo matar a ex-esposa que avisa a doutora Vanessa com esse tipo de material não poderia ter sido grampeado o telefone desse Tonhão para ficar averiguando se ele continua querendo matar e se ele está próximo a isso teria substância Solange para você tá você você me pegou meio de chofre mas eu acredito que sim eu acredito que sim porque olha só ele ligou para o Wagner depois se você começa se você estivesse ouvindo as conversas dele também seria uma forma de impedir de a Tatiana ser morta porque você saberia até a data e você pegaria em flagrante no momento do ato poderia pensando assim você me pegou meio de surpresa mas eu imagino o seguinte eu já tenho um boletim de ocorrência já tenho uma medida protetiva inclusive foi reconhecido tinha apesar da doutora Vanessa ter dito que já tinha sido vencida mas ele foi condenado por isso também em descumprimento é uma das causas de aumento de pena no feminicídio é esse feminicídio ser cometido em descumprimento das medidas protetivas de urgência ou seja ele poderia ter ficado em investigação de repente poderia poderia bom era mais para saber porque eu fico olhando gente tinha um aviso mas coitado bom então tudo bem daí ele fala o Moisés fala para ele olha eu não faço mas eu te indico conheço quem faz mas eu tenho quem faz aí o Moisés só que veja isso sofre uma modificação depois durante júri o Moisés conhece o outro réu chamado Tales quem é o Tales o Tales foi namorado de uma irmã do Moisés tá ele chega e fala assim olha tem uma fita aí o cara vai pagar 25 mil mas precisa matar a mulher dele a ex-mulher dele e ele paga 25 mil tá ele vai dar agora ele ia dar um valor X e depois ele paga o resto depois do serviço só que tem que ser um latrocínio tem que simular um latrocínio claro veja ele tinha vários B.O.s na delegacia de polícia ameaçando o pai e a mãe dela não pode ser uma coisa vai ficar muito na cara não pode ser no ódio tem que ser no gelado do crime exatamente então nós temos que simular e veja isso é muito utilizado viu Beto não é o primeiro caso não existem vários casos né em que se simula né um roubo Suzane Von Richthofen não quero mais citar ela porque tá ficando até chato mas é existem outros em que você contrata mesmo né o caso do bombeiro que nós precisamos fazer é verdade é tranquilo vai ser o julgamento esse ano no final do ano o caso do bombeiro isso vai ficar de suspense para as pessoas saberem daqui a pouco mas daí ele chama o cunhado dele aí ele fala para esse cunhado né ótimo máximo pessoal para mim cunhado é só irmão é um crime em família só que não é passou namorar vira cunhado né é uma quadrilha familiar é e esse esse Tales então chama o André também para praticar o crime só que nenhum deles queria botar a mão na massa porque nenhum deles tinha homicídio no currículo e daí eles chamam eles tinham o que no currículo ah tinha um porte de arma uma receptação coisa tava passeando pelo crime é é meio que jardim de infância ainda tava no pré-primário e são jovens eles são jovens tanto Tales quanto Moisés tem 23 anos quando eles são julgados 23 anos né bom pelo menos já foram perdidos no começo de vida é muito interessante que daí eles chamam o neguinho o neguinho é o Jonathan esse é o que vai botar a mão na massa certo muito bem então tem quatro pessoas pra matar a Tatiana é veja é é muita gente o Moisés o cunhado um outro coleguinha do cunhado o André o Jonathan e o Tonhão que é o Mandanis então tem cinco tá cinco réus cinco réus tá o Moisés diz que não foi assim que ele encontrou o Tonhão que não foi na rua como que ele encontrou ele diz que agora não vou me lembrar o nome que é um nome super esquisito também Cleverson uma coisa assim bom enfim é o o X ele chega neste fulano cujo nome agora eu não me recordo e este fulano também não tem sobrenome não tem endereço não tem nada tá só tem esse prenome e só quem traz essa notícia é o Moisés quando ele é ouvido em juízo e depois também no julgamento tá no dia do júri esse fulano é que indica o Moisés chega pro Moisés olha Moisés tem um é um traficante é um traficante grande e fala pro pro Moisés olha Moisés tem isso aqui pra pra você fazer né agora você tem que entrar em contato com o marido com o ex-marido né com o mandante ele fala não tudo bem aí ele manda o Tonhão manda a foto da Tatiana né e também manda um print veja a foto que ele manda Beto ele é tão descarado ele manda uma foto que ele tirou com o celular dele durante uma das audiências em que se discutia a guarda e os alimentos dentro do fórum ele tira uma foto dela porque daí é uma foto atualizada concorda é uma foto atualizada e ele envia essa foto para o Moisés né e daí ele diz olha ela ah só um detalhe quando ele fala com o Perninha voltando lá pra trás ele fala assim olha você tem que que matá-la mas eu não sei onde ela trabalha aí o Perninha lá atrás fala assim como você não sabe onde ela trabalha você não falou pra mim que ela é gerente da Caixa Econômica Federal veja todas as dicas que eles dão naquela interceptação aí ele falou assim é mas eu não sei em que agência ela está trabalhando agora ah porque gerentes circulam né sim ela não estava ela não estava mais na mesma agência que eu acho que ela em São José dos Pinhais que ela trabalhava e ela não trabalhava mais lá quando chega agora na contratação do Moisés a mesma coisa ele fala eu não vocês têm que forjar um latrocínio isso tudo que encontra o Moisés na delegacia de polícia depois vocês têm que forjar um latrocínio ah mas não podemos matar ela quando ela sai de casa porque ele tinha o endereço da residência dela né não não tem tem que parecer um latrocínio então o melhor é quando ela está saindo do banco certo está saindo do banco pode ser uma eles não né o ladrão não estaria sabendo que ela é uma gerente ela está saindo do banco é uma saidinha certo e fica combinado isso que vai ser a simulação de um latrocínio na véspera na véspera do do homicídio eles se reúnem à noite aí eles vêm com aquela historinha né daí começa aquela história pra boi dormir eles se reúnem Thales André Tonhão Jonathan 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 que é o neguinho Jonathan é o neguinho eles falam sempre neguinho 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 aí e o Tonhão exige a presença do Moisés nessa reunião aí o Moisés chega de bicicleta pra essa reunião e daí eles dividem as tarefas isso é o que a gente sabe que aconteceu qual é a versão deles diz que o Moisés chega lá não fica nem três minutos e fala assim olha gente eu nem quero saber o que vocês estão combinando não quero mais saber disso pra ele Moisés o não quero mais saber disso significa ó pra mim deu não tô nessa fita portanto não tenho responsabilidade nenhuma a respeito do que vocês forem fazer daqui pra frente e vai embora o André qual é a versão do André não eu não fiquei juntinho deles ali eu fiquei mais separado eu nem ouvi o que eles estavam combinando tá isso é o André que fala o aí tem o Tonhão o André meu Deus do céu já tô me esquecendo do nome do outro o Tales o Tales diz o seguinte olha eu tô fora disso daí eu não vou mais o Tonhão diz não não eu não quero mais que faça isso o Jonathan o Jonathan que é o neguinho é o único que tá muito falante aquele que chegou por último o que chegou por último sabe ele fala assim não quero mais saber vamos fazer vamos fazer eu tô precisando de dinheiro tava todo animado todo animado coincidentemente quer matar quer matar quer matar tá isso é uma grande mentira por quê? coincidentemente é ele Jonathan que morre pelas mãos da polícia no confronto com a polícia né essa historinha que eles estão inventando eles inventam depois que tudo foi descoberto porque assim ninguém queria mais matar foi o Jonathan que exigiu é não ninguém queria mais matar e daí o André disse que o Tales falou pra ele que era só pra ele dirigir né no dia e levar o neguinho até a Caixa Econômica Federal porque o neguinho ia dar um susto na mulher na ex-mulher do Tonhão o Tales é o que tá com o tornozeleiro eletrônica não não é o Tales é o da tornozeleira exatamente porque é ele que tá dirigindo não é não quem dirige é o André então é o André que tá com o tornozeleiro quem tá não quem tá com o tornozeleiro eletrônica não é quem tá dirigindo não o André tava dirigindo o Tales tava de carona e o Jonathan no banco de trás tá isso sabia que tava lá dentro do carro a pessoa que tava com o tornozeleiro bom enfim eles combinam então vamos praquilo que efetivamente aconteceu não a versão deles na véspera do crime eles se reúnem eles dizem como tudo vai ser feito detalhe no dia do crime dia 28 era o dia que a Tatiana ia levar a Nicole até o shopping onde o Tonhão ia ficar esperando a filha pra passar o ano novo com ele ou seja ele sabia qual era o horário que ela teria que sair da agência ele passa para os comparsas dizendo eu marquei com ela uma hora da tarde ela tem que sair meio dia exatamente então meio dia tem que estar lá tá porque ela vai sair ah não antes ele não sabia qual era a agência ah tá eu ia te falar isso porque eles seguem ela da casa dela até a agência eles não sabiam eles sabiam qual era o endereço residencial e então o que que eles têm que fazer eles têm que esperar ela sair de casa eles vão com o veículo que era o veículo do André tá o André amigo do Thales quem trouxe o André foi o Thales tá quem trouxe o André foi o Thales ele vai no veículo do André o Thales o André e provavelmente já também o Neguinho o Jonathan tá eles seguem a Tatiana e eles veem onde que ela trabalha passado o tempo eles retornam nas proximidades da Caixa Econômica Federal o Neguinho desce do carro e fica postado ao lado do portão da garagem onde a a Tatiana precisava precisava de duas pessoas no carro não sei porque eles estavam parecendo que ele estava como Uber não é isso exatamente exatamente mas isso aí na verdade foi um acidente de percurso né eles acharam que o Jonathan ia dar conta do serviço eles iam fugir tudo bem bom eles deixam o Jonathan essa agência ficava numa esquina tinha uma avenida principal na frente da agência e tinha uma rua larga e tudo com duas mãos de direção que era num declive a garagem do banco ficava nos fundos da agência nesse declive tá duas testemunhas presenciam um crime tem uma testemunha um homem que leva o veículo dele pra um amigo arrumar ali na frente do portão da entrada da garagem só que do outro lado da rua ele está ali no momento e ele nota a presença de um homem ao lado de um de uma lixeira mexendo no lixo e aquilo chama a atenção porque não era uma pessoa vamos dizer um morador de rua que está mexendo no lixo primeiro que era lixo de escritório né porque era lixo justamente da Caixa Econômica Federal então eram papéis e depois porque ele estava vestido assim com roupas normais não parecia um andarilho e cobrindo a cabeça com uma toca nós estamos falando de dezembro ainda que seja dezembro que é um calor em qualquer lugar ainda que vem do Curitiba ele fica ali e aquilo chama a atenção e ele vê quando a Tatiana está descendo a ladeira e ainda a cumprimenta essa é uma testemunha a outra testemunha quem é é uma mulher que precisa ir ao banco ela tinha que fazer algo no banco e tinha que ser antes da uma hora então por isso que o crime ocorre entre meio dia e uma hora está mais ou menos meio dia e pouco eu não consegui precisar exatamente o horário mas é entre esse período de tempo ela está subindo essa ladeira e ela ao subir essa ladeira em direção a caixa econômica ela vê uma vaga do outro lado da rua o que ela faz ela faz um balão no estacionamento da caixa econômica para poder estacionar o carro com a frente voltada para o declive e ela quando está fazendo a manobra ela vê no no espelho retrovisor do carro a Tatiana descendo e chama a atenção dela aquele homem agachado mexendo naqueles papéis veja são duas testemunhas que narram o mesmo fato assim e ela ficou meio receosa daquele homem ali e ela a Tatiana passa pelo pelo vidro né do carro dela e aciona com controle remoto a abertura do portão e ela vê exatamente tanto ela quanto essa outra testemunha exatamente o momento que esse homem se levanta ele está agachado ele se levanta ele tira o revólver e anuncia o roubo o homem diz que houve o anúncio do roubo a mulher não mas ela está dentro do carro a gente não pode esquecer disso e ele anuncia assim que a Tatiana entrega a bolsa pela alça ele efetua o disparo na cabeça e puxa a bolsa tá e ele desce aquela ladeira de onde ele veio porque aquela testemunha que estava do outro lado da calçada viu ele subindo a ladeira e vê ele indo embora mas não consegue ver o momento em que ele entra no carro que deu fuga só que coincidentemente vem subindo uma viatura da polícia militar tipo uns dois minutos depois e ele informa que ocorreu aquele disparo isso é irradiado essa viatura dá a volta e desce aquela ladeira e pessoas que estão ali informam a placa do veículo onde embarcou o neguinho certo que também é o Jonathan mas o apelido dele é neguinho é neguinho é porque ele é sempre tratado como neguinho ele não é real ele morreu a gente vai descobrir agora que ele morreu aí o carro entra contra a mão foge da polícia e num determinado momento ele diminui a velocidade o Jonathan vulgo neguinho sai do veículo e entra no estacionamento de uma churrascaria se evadindo da polícia que daí já tem mais viaturas e ele acaba entrando num hotel no jardim de um hotel e ali que ele acaba atirando contra os policiais e ele é morto ali no local pelos policiais tá isso que acontece claro que se tinha a marca do veículo a cor do veículo e a placa do veículo que deu fuga para o neguinho tá e é claro que o o André e o Tales sabem disso e o que que fazem eles então eles retornam ao local dos fatos não onde houve o disparo ao local em que o neguinho embarcou no veículo foi lá tá e eles dizem para os policiais porque é claro eles não são bobos eles vão vir atrás de nós falam que o que eu sou Uber como de fato o André é motorista de Uber né eu estava ali e tinha o passageiro isso eles criaram na hora eles tiveram que criar né claro que eles saíram eles demoraram um pouco de tempo para voltar até o André diz o seguinte e o Tales também que o Tales não estaria com o André mas eu não acredito e o promotor também que fez o júri não acredita ele diz que estava sozinho com o Jonathan e que diante daquela situação ele foi até a casa do Tales pegou o Tales e trouxe o Tales como álibi para dizer que ele era o passageiro do Uber mas não tem câmeras de segurança de rua que mostram quantas pessoas estão no carro não dá para ver não enfim se ele foi buscar o Tales se ele não foi buscar o Tales o Tales estava com ele no carro não importa se não se não estava naquele momento mas ele estava com ele no crime eu pediria a corrida desse Tales deixa eu ver o teu pedido de coisa estava indo de onde para onde que estava passando ali mas tudo bem nem vai precisar de tudo isso eles falam eles chegam para o policial militar e dizem olha eu sou motorista de Uber estava com o meu passageiro aqui e nós estávamos vendo um trajeto e daí de repente este homem entrou no carro e com a arma apontada para nós mandou que a gente empreendesse fuga senão ele ia nos matar e quando chegou num determinado ponto nós diminuímos a velocidade porque ele falou que daí ele ia a pé e daí então o que que acontece aí vamos né a a doutora Vanessa que é em paralelo isso existe a doutora Vanessa existe a doutora Vanessa que para mim é a grande heroína que está de férias e que está de férias em casa quando ela vê na televisão na televisão ela vê que uma gerente da Caixa Econômica Federal foi abordada e foi morta e na rua e ela vê um latrocínio latrocínio e ela fala meu Deus do céu e que o latrocínio morreu em confronto com a polícia era quase o plano perfeito era quase o plano perfeito era quase o plano perfeito porque teria dado como latrocínio teria dado e o autor morto e o autor morto nada disso era esperado né o esperado era que eles conseguissem dar fuga que depois eles fossem receber o dinheiro sabe-se lá Deus quando do Tonhão essa coisa toda mas ficou muito bom porque aquele pra eles ficou muito bom aquele que efetuou o disparo foi morto os outros dois se apresentaram como vítimas daquele que efetuou o disparo só que não porque a doutora Vanessa falou meu Deus do céu mataram é aquela mulher é aquele homem é aquele homem é um latrocínio ele estava ele estava contratando não é um latrocínio ele estava contratando não é um latrocínio é o o cara conseguiu fazer o que ele queria exatamente ela vai pra delegacia de polícia e claro que o primeiro suspeito é o Tonhão é o Tonhão de repente quem aparece na delegacia de polícia o motorista do Uber que é o André e o Tales o passageiro o passageiro e contam que estavam lá enfim contou essa historinha toda ela ouve os dois separadamente e não adianta né Beto a mentira ela fez essas perguntas que eu fiz assim com certeza você estava indo de onde pra onde coração você pediu Uber por quê? exatamente o que que você estava passando ali? posso ver tua corrida? deixa eu ver você pediu tá registrado vida deixa eu ver suas corridas deixa eu ver suas corridas você veio de onde pra onde amor mas que corridas como que você estava aqui? e eles entregam e eles entregam o Tonhão não entregam? eles entregam ela chama ele né eles entregam o Tonhão não o Tonhão olha veja bem onde está o Tonhão? Tonhão tinha que estar onde? no shopping esperando a filha a sua filha uma hora da tarde depois que eles matam a Tatiana o Moisés liga o Moisés ou o Tales não me lembro bem liga e essa ligação está registrada liga pro Tonhão dizendo tá feito só que nem o Tales nem o André sabiam que o o Jonathan tinha sido morto concorda? porque ele foge a pé eles vão pra um lado e o Jonathan vai pra outro e como é que eles ficaram sabendo que o menino tinha morrido? porque eles retornam para o local e daí ficam sabendo que o Jonathan tinha morrido e aí inventa essa história porque eles falaram assim eles viram o nosso veículo né era um lugar muito movimentado aquela rua da garagem da Caixa Econômica não mas tudo ali no entorno tinha muito movimento tanto é que anotaram a placa do Logan entendeu? aí o o o o Tonhão né diz ele que recebe depois de uma meia hora uma hora ele recebe uma foto da Tatiana morta que foi tirada pelo tio da Tatiana se eu não me engano porque daí os familiares dela vão pro local gerente do banco da Caixa Econômica Federal Enfim a notícia se espalha feito rastilho de pálvora e eles mandam uma foto e falam assim olha o que você fez o tio da Tatiana fala isso? é olha o que você fez não sei se isso é verdade ou não carece de comprovar teria que periciar o celular mas o que faz o Tonhão? veja ele toma conhecimento esquece o tio ele toma conhecimento que houve um assalto na Caixa Econômica Federal a mãe da filha dele não chega certo? ele toma conhecimento ele vai pra onde? delegacia para o distrito policial exatamente da área por quê? porque é um latrocínio ele chega lá ele fala não essa ocorrência não está aqui pra onde ele vai? pra uma delegacia especializada de roubo a banco ele chega lá não esse caso não está aqui esse caso está na delegacia da mulher aí o que faz dele já leva um advogado a tirar cola gente é assim claro você tem que ter um advogado mas assim por que que ele já se ligaria com o advogado? porque ele viu que o latrocínio não tinha colado eu sei porque ele sabe que ele é o bandido uma pessoa que não é a bandida não vai pra delegacia olha o Alexandre e olha a Carol o Alexandre Nardone e a Carol a Carol vai destruída pra delegacia sem entender por que o Alexandre vai pra delegacia com o advogado o terceiro telefonema dele é para o advogado lembra disso? é o primeiro na verdade lá em cima a primeira ela faz a Ana Carolina já tomar pro pai dela depois pro pai dele essa terceira ligação é o advogado é o advogado depois ele já estava com o advogado na delegacia o advogado foi no local dos fatos o advogado aparece no prédio esse é outro caso esse é outro caso que diga-se de passagem que foi uma entrevista maravilhosa da Carol maravilhosa nossa eu gostei não gostei por minha causa gostei muito por ela foi muito impactante as coisas que ela disse que mulher que mulher e as coisas que ela falou foram muito fortes quando ela se culpa pela morte da filha aquilo pra mim foi está aqui no canal assista se você não assistiu convido você a assistir assistam mas está aqui que é muito revelador ela se dispôs a se revelar de uma maneira muito humana foi muito foi muito forte eu vou mais longe ela se dispôs a se revelar de uma maneira muito humana porque ela encontrou em você um entrevistador extremamente sensível e eu faço questão de deixar isso registrado sabe por quê? porque várias perguntas que eu gostaria que tivessem sido feitas a ela em outros locais não foram feitas não porque as pessoas não sabem entrevistar porque as pessoas se sentiam constrangidas em fazer as perguntas e tu não ficasse constrangido porque tu tens o jeito sensível humano e empático de perguntar e por isso que ela se abriu para você e ela respondeu todas as perguntas que eu gostaria de ter feito para ela e você soube fazer para mim eu acho que ela não dá mais ela não precisa dar mais nenhuma entrevista para ninguém é só um copia e cole porque não tem mais nada a ser perguntado muito obrigado eu fico lisonjado com as suas palavras mas eu acho que é importante ela ir a todos e falar porque todas as entrevistas complementam mas eu acho que ela estava muito disposta a falar e eu acho que ela foi muito bonita a forma que ela disse ela em momento nenhum foi ela não foi desrespeitosa nem com o Alexandre e com a Jator não é isso que eu digo que mulher se há uma mulher ela abraçaria os filhos do Alexandre sim e da Jatobá e veja porque eles não são mais os irmãos da Isabela não eles são os filhos do Alexandre e da Jatobá mas eles nunca vão deixar de ser mas para ela eles nunca vão deixar de ser irmãos dela a gente já está misturando de novo mas muito obrigado por tudo muito obrigado por tudo que você falou aí o Tonhão chega lá na delegacia com o advogado com o advogado e ele confessa e é muito interessante porque no júri ele diz que ele chegou lá e que ele preferiu o silêncio a se manifestar mentiroso ele chegou na delegacia de polícia e quem não quis ouvi-lo foi a doutora Vanessa ela falou assim não vou ouvir o senhor hoje não mas eu vim aqui e falei assim não mas eu não quero ouvir o senhor por quê? porque ainda faltava prender o Moisés ela prende em flagrante o Tales e o André o Tales e o André são presos em flagrante por isso que eles são ouvidos de madrugada que a defesa faz um baita uê porque não pode ouvir de madrugada um flagrante ele não se interrompe o delegado começa o flagrante e ele só para na hora que termina ah eu não sabia disso ainda bem que você me contou porque por exemplo no caso lá da Mariana Sarney o que mais a defesa do menino lá que matou a cunhada fala isso ele foi ouvido de madrugada isso não pode isso não pode isso não pode foi ouvido até dez da noite isso não pode isso não pode entendi você pode sim porque é flagrante não pode interromper o coitado do escrivão investigador delegado de polícia que quando está terminando o plantão deles vai terminar às oito horas chega um flagrante às seis e aquele flagrante imenso ele vai até a madrugada o plantão dele já terminou às oito horas da noite e ele tem que continuar até o fim não pode interromper flagrante ah por isso que tem o pessoal que tem um flagrante aqui que vai longe exatamente entendi entendeu então os dois são presos em flagrante mas ele precisa prender ainda o Moisés porque os dois aqui entregaram o Moisés o elo de ligação entre o Tonhão e o Tales e o André é o Moisés e o Jonathan é o Moisés e eles pegam fácil o Moisés eles pegam fácil o Moisés o Moisés acaba se apresentando se eu não me engano já com o advogado todos eles exceto esses dois que foram presos em flagrante tá foram acompanhados de advogado esses dois que foram presos em flagrante sempre tiveram o mesmo advogado posteriormente quando do flagrante eles tentaram ligar pra mãe de um deles pra mãe do Tales se eu não me engano e ela não atendeu não sei por qual motivo e ele liga pra namorada dele e aí vem uma grande revelação a namorada dele ela é ouvida como testemunha de defesa uma menina assim sabe você percebe que uma menina trabalhadora uma menina que tá fazendo faculdade não sei o que que ela foi achar naquela coisa do Tales mas também nesse dia termina o namoro dos dois nesse dia termina o namoro fazendo um parênteses quando ela é ouvida perguntam como que ela conheceu o Tales ela dizia assim o Tales que é o que tinha tornozeleira o Tales era amigo do meu primo e ele eu conheci ele através do meu primo nós ficamos amigos e depois nós começamos a namorar mas eles namoraram dois meses não era uma coisa de muito tempo ela conhecia ele há quatro meses e eles namoraram dois meses e este Tales foi preso em flagrante com o primo dessa moça dessa menina dessa namorada tá? esqueci o nome dela não precisa falar não precisa falar enfim foi preso com ele mas foi preso por que isso? durante o júri não ele foi preso porque ele estava num veículo roubado então ele foi preso por receptação e o meu primo foi preso por porte de arma e por isso que ele estava com a tornozeleira eletrônica entendeu? e foi preso quando chega lá na frente olha só que interessante porque ninguém sabe de onde surgiu o Jonathan o Neguinho ninguém dá conta do Neguinho a gente sabe que o Tonhão conheceu o Moisés ou diretamente segundo diz o Tonhão ou através desse traficante tudo bem o Tales veio através do Moisés o André veio através do Tales e o Neguinho quem apareceu com esse Neguinho? quem é o Neguinho? de onde veio o Neguinho? que é o que segundo a defesa fala que toma conta de toda a situação depois neste caso da prisão do Tales com o primo da namorada do Tales onde ele acaba recebendo a tornozeleira ele é ouvido daí o que que a promotoria traz para os autos? a sentença daquele caso do porte ilegal de arma por parte do primo e receptação onde perguntam para o Tales de quem é esse veículo porque era um veículo roubado ele falou assim é de um amigo meu o Neguinho só que ele não dá nome é claro ele não vai colocar o amigo o Neguinho então quem arruma o Neguinho foi o Tales tá entendeu? quem arruma o Neguinho é o Tales e aí e aí? aí o Moisés também é preso né vem todos para a cadeia e quem é que começa a ser ameaçado e reclama para os seus advogados que está sendo ameaçado o Moisés porque foi o Moisés que abriu a boca depois de todo o plano de tudo de todos os detalhes de que era para ser um latrocínio de que quanto ia ser pago enfim abre toda a boca e com o advogado no primeiro interrogatório ele fala que não vai falar nada aí ele pede para ser interrogado daí dois ou três dias novamente e daí ele abre todo o jogo e daí que ele começa a ser ameaçado pelo Tonhão e o Tonhão foi preso logo em seguida foi 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 alguns dias acho que olha o caso foi solucionado claro que faltavam alguns laudos em uma semana é o Tonhão ele confessa tudo não ele confessa naquelas né ele diz que ele sempre sentia muito ódio muita raiva e cada vez que ele sentia ódio e raiva ele queria matá-la e como de fato ele tentou três vezes uma vez em 2018 que a gente não sabe com quem mas que ele andou procurando gente ele andou com aquele cartaz lá em 2020 com o Perninha e depois com o Moisés mas ele assume que ele é o mandante não mas ele fala que não que ele naquela noite que antecede o crime ele chega lá e fala assim eu não quero mais que siga com esse plano e por que que eles iam matar a mulher se ele não queria mais não isso aí foi coisa do neguinho ah porque o Jonathan neguinho quer matar quer matar quer matar eles querem eles matam por dinheiro gente ô Beto você acha mas é sempre assim a culpa é sempre do cadáver porque o cadáver não fala cadáver não fala é isso da estratégia de defesa porque aí fica meio lógico uma estratégia idiota é a mesma coisa da Ana Flávia da família Gonçalves fala assim gente quando eu tava lá na casa eu virei e falei não quero mais não existe você que abre a porta vida quem abre a porta é você não quero mais não e por que que os outros iam matar o pai a mãe dela se ela não quisesse é uma coisa assim por que que eles iam atrás olha só tem que descobrir se a mulher trabalha saber o horário que ela vai sair forjar um latrocínio que teria dado muito certo porque o Jonathan morreu sim se a doutora Vanessa vamos dizer não tivesse ligado a TV aquele dia ou tivesse viajado pra fora do Brasil ou não tivesse dado andamento em dezembro pra história esse caso teria terminado com o motorista de Uber e passageiros são feitos de refém de um latrocínio que tinha matado minutos antes antes de sequestrar o carro dele morreu ele em confronto que pena tudo acabou assim eu posso dizer o seguinte claro que o Tonhão teria tido o seguro e teria ficado com a filha detalhe 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 do seguro sabe quem era o beneficiário do seguro que ele não sabia ele a avó a mãe dela a mãe da Tatiana ele ainda ia sabe o que ia acontecer ele ia ficar devendo pra esses caras e eles iam matar ele eles iam matar ele porque ele não ia ter o dinheiro e veja nesse caso em 30 dias ele ia receber apesar de que era em favor da filha eu queria ver como que ele ia meter a mão nesse dinheiro né porque era da filha ele ia ter que prestar contas e o sogro e a sogra iam ficar muito em cima né da prestação de contas que ele tem e outra 20 pau assim do nada exatamente e outra quando é perguntado pra ele durante o interrogatório o juiz pergunta né esse juiz é fantástico viu fantástico melhor só tem um juiz melhor que ele aquele que era da boate que isso só esse mas porque também é mais velho é mais experiente mas esse juiz doutor Tiago é fantástico fantástico o promotor também e tal o juiz pergunta o senhor é solteiro ou casado eu nem sei mais o que que eu sou porque a Micaela me abandonou que bom aí sabe o que que eu acho que essa essa moça deve ser uma moça de bom caráter né como é a Tatiana porque ela sumiu da vida desse cara que bom e que as filhas sumiu da vida dele que as filhas sejam protegidas desse homem também é o direito de delas quando elas quando cresceram o que elas querem fazer agora agora como crianças tem que ser protegidas esse nossa olha foi um caso assim foi condenado há quanto tempo doutora ah eu tenho aqui as penas anotei tudinho 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 hoje eu estou tendo que me valer muita coisa tá eu normalmente guardo na memória mas aqui são muitos réus fica difícil o Tonhão há 37 anos e 6 meses e como pena acessória a perda do cargo público incapacidade para exerter o poder de família ou seja como consequência da condenação o que significa isso que ele não pode ser pai não tem mais pai de ninguém não pode chegar perto não da Nicole das filhas não o Tales há 28 anos o Moisés há 25 anos o André há 30 anos e todos eles tiveram como consequência da condenação a inabilitação para conduzir veículo automotor esse juiz sabe aplicar a pena esse juiz sabe aplicar a pena ou seja ele não pode dirigir e veja ele é firme com o promotor também viu eu já vi ele dar cada comida em promotor não se faça de bobo com ele não só uma coisa ele caçou a carteira de motorista do Tales caçou de todo mundo ninguém mais pode dirigir mas por que o que tem a ver com isso não pode mas o que isso tem a ver com o crime pois é mas não pode não pode não pode não pode não achou ótimo mas é consequência é uma das consequências da pena não vai mais ao McDonald's para você nunca mais não pode votar ele não pode votar não pode votar não mas na cadeia não votam preso condenado mas o que que leva a perda a perda do seu direito mas o que que toda eleição fica enchendo o saco que eu não sei qual candidato preso provisório ah preso preso detendo por exemplo quem está em regime aberto pode votar não ainda não só com perda ele perde ele perde alguns direitos a Suzane von Ristoff nunca mais votou nunca votou porque ela foi presa se bobear ela foi presa no período que não teve eleição ela nunca votou se bobear ela bobeou não você perde o direito temporariamente você fica com o seu direito eleitoral ou suspenso isso é comunicado ao cartório eleitoral e depois que extinta sua pena você tem que levar uma certidão até o cartório eleitoral veja até onde eu estou aposentada gente se eu estiver dando uma informação errada aqui por favor me corrijam nos comentários mas ele tem que levar essa certidão e no cartório eleitoral para ele poder voltar e exercer o direito de voto eu adorei que não pode mais dirigir não é ótimo não é ótimo não esse juiz é danado agora mas não pode dirigir até acabar a pena depois que acabar pode não aqui está escrito inabilitação a pena eles vão estar presos vai dirigir como não mas depois quando chegar em regime aberto a Elisa estava lá de aplicativo de transporte talvez o juiz que apenou não tenha colocado não tenha colocado e também vou colocar que está proibido o McDonald's para eles até acabar a pena também nada de casquinha para você nada de casquinha esse esse caso olha eu vou dizer uma coisa vale muito a pena vale muito a pena assistir ao julgamento assistir ao julgamento o interrogatório dele é enfadonho porque ele é muito chato ele quer contar cada entreveiro que ele teve de cada sinal de semana aí tem uma hora que o juiz fala assim para ele o seu Antônio veja o senhor tudo bem vocês tinham esse problema de visita não mas eu preciso contar mas veja o senhor já contou ele vinha e voltava de novo e quando ele dava para chorar não havia cristão que conseguisse olhar era terrível então é meio enfadonho ele é meio ele é meio Karina do família Gonçalves é ele é chato da Karina da família Gonçalves é assim é irritante ele é chato para caramba ela fica muito chato agora é não ele não é assim não ela fica eu quero te convencer eu quero te convencer e ele quer o que ele quer convencer eu vou assistir depois ele quer convencer que ele foi levado a loucura logo ele foi levado a isso qualquer um no lugar dele faria o mesmo mas é exatamente exatamente ele buscou a empatia errada porque ele devia exatamente e o juiz tenta sabe voltar mas daí sempre existe aquela questão né de ele tem a plenitude de defesa eu nunca falei eu quero falar e daí vem os advogados ah meu Deus do céu senhor Jesus genésio é terrível 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 mesmo e os outros réus não o André é mais inteligente assim você percebe que ele é um cara assim intelectualmente né de um nível melhor ahm mas é bem chato ou vale muito a pena assistir a fala do promotor né uma fala muito ela é simples direta reta ele aborda tudo o assistente de acusação é muito bom muito bom ahm os advogados sinceramente é foi meio lastimável não o que você falou eles também mas eles não tem muita defesa é mas às vezes você não tem muita defesa mas enfim é assim corta esse lastimável aí corta esse lastimável é corta que daí você está fazendo juiz de valor minha amiga querida muito obrigado adorei essa explanação da Tatiana Lorenzetti espero que as filhas dela as filhas dele né e a filha dela cresçam bem longe desse ser e que ele demore muito pra ir às ruas né que ele vai e vai eu acho eu acho que é um se explorou muito muito pouco quem era a Tatiana sabe fica aqui meu convite pra família dela quem quiser eu sempre falo isso a família é a voz da vítima se a família não falar ou um amigo muito especial a vítima não vai ter um desenho dela é assim não tem o que fazer e veja e nem há de se culpar a vítima por não ter eu fico muito triste às vezes com alguns comentários que colocam que culpam a vítima por aquilo que aconteceu a ela sabe fico muito triste eu vejo alguns comentários como no caso da Hiromi fizeram comentários desagradáveis de como uma mulher dessa escolhe um homem desse mas tinha mais que acontecer isso eu falo assim meu Deus nós estamos revitimizando mas Solange uma pessoa que tem a coragem de escrever uma bobagem dessas não deve nem ser levada a sério nem ser lida tá lá o comentário porque a pessoa quer aparecer comente mas a pessoa tá ali mostrando a falta de sensibilidade e empatia que essa pessoa tem eu se fosse essa pessoa fazer terapia pra entender porque que eu tenho tão pouca empatia com o outro porque a morte da Hiromi então que foi uma morte tão violenta fisicamente falando e o que eu acho que é o mais importante também no canal que a gente tem reforçado muitas vezes o que é uma relação abusiva e o quanto que a pessoa numa relação abusiva não está não consegue sair dela e não é que ela não tem consciência ela até tem consciência mas ela tem vergonha bom tudo aquilo que a gente já falou pra essa pessoa que escreveu essa bobagem eu só desejo que ela se torne um ser humano melhor e sabe principalmente porque pro entorno dela porque essas pessoas elas contaminam o entorno se é que tem muito entorno tem muita gente também que é tão solitária na sua própria tristeza que ela fica ainda mais amarga com a vida dos outros e aí ela quer sentar atrás de um computador e escrever o desalento que ela tem com ela mesma mas eu nem peço pra pagar eu peço pra manter a não ser quando a pessoa é muito escrota e fala bobagem e eu não eu já aproveito aqui que não sou eu que fico curtindo eu respondo muito poucas coisas eu não estou com tempo de verdade pra fazer pra ver gostaria de ver mais mas eu tenho é porque às vezes curtem às vezes as pessoas curtem ou um comentário que é desfavorável a quem está dando entrevista por exemplo entendeu e eu falei pro pessoal que faz isso é pra curtir dar coração eu que respondo quando tem resposta na sua maioria 98% das vezes sou eu mas quando tem coração não necessariamente eu vi porque e às vezes vai no automático falei não pode ser no automático tem que ler o que a pessoa está escrevendo aproveito até pra explicar porque deu um teve uma entrevista e que aconteceu uma coisa parecida agora eu acho que essas pessoas que escrevem isso não merecem nem ser lidas e eu vou te dar uma sugestão não leia leia o bom leia a crítica positiva leia a crítica negativa que é para a gente melhorar que eu leio a pessoa pode escrever assim ai Beto acho que você interrompeu demais essa entrevista eu pego eu dou uma olhada eu falo essa pessoa tem razão eu vou dar uma olhada melhor se a pessoa está me escrevendo isso é porque ela quer que eu melhore então agora se você escreve assim eu odeio Beto eu falo ah meu filho então vai embora porque o canal o que você está fazendo aqui não tem o que fazer com você no caso da Hiromi a única coisa que me assim que doeu em mim houveram algumas críticas com relação a mim isso não me importa agora a Hiromi sabe dizer que uma mulher carente uma mulher sabe sabe o que que me deu mais tristeza que foram comentários machistas lançados por mulheres como se a Hiromi precisasse de um homem no término da sua vida sabe eu falei meu Deus que quanta tristeza mas a misoginia não é só do homem né amor como a homofobia como a homofobia não é só do hétero bom a Hiromi que vocês estão ouvindo aqui quem não souber é o caso do Sérgio Gadelha que está aqui no canal foi a Solange também que trouxe e ela foi a promotora inclusive desse caso vale muito a pena ver pelos detalhes que ela traz estão sempre bem feitos minha amiga Cris estou com saudade de você aqui em São Paulo venha logo e em breve a gente já tem outro papo sim com certeza estou vendo alguns casos aqui interessantes eu tenho rodado aí pelos canais de júri ali nesse Brasil fora para trazer coisas inéditas e pelo Brasil porque São Paulo que não tem que absurdo isso São Paulo às vezes eu vou te falar São Paulo quer ser diferente eu acho que assim sabe é muito mais em pé e o São Paulo quer ser a locomotiva do Brasil às vezes ele não é nem o último vagão ele ficou parado lá na estação concordo contigo os outros estados que já estão fazendo essa essa democratização e essa e essa perpetuação de júris porque isso é muito bom para futuros advogados para futuros juízes para as pessoas do direito e para que aquilo seja transparente para as pessoas da psicologia para tudo para quem gosta de crime isso é um registro inclusive social isso daí para um dia uma pessoa fazer uma tese de sociologia isso daí é fantástico é antropológico isso uma pena que São Paulo essa estação está tão atrasada eu acho uma tristeza Mato Grosso do Sul eu já tenho visto Piauí eu já tenho visto Goiás eu consegui ver júri Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Paraná tem alguns casos que são menos interessantes mas a grande maioria para quem ama o júri é assim é um prato cheio você vê a atuação dos promotores da perícia e o Rio Grande do Sul é muito bom porque ele é muito bem catalogado ele é muito bem organizado o canal do Paraná também do Paraná também já está bem bem legal mas o Rio Grande do Sul é muito bem organizado muito bem doutora então eu te vejo em breve um beijo para você beijo no Aru também eu mando o Aru manda com certeza beijo grande tchau tchau beijo